Muita putaria e a partir de agora em porra Tá ligado né mano, o DJ ali DJ Alife Rodrigo, solta a putaria porra É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Olha só vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na tia cadessa danada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na tia cadessa danada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na tia cadessa danada Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando bucetão, enquanto eu aperto um piquinho Melhores amigo, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando bocete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando bocete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando bocete Ai, para amor, eu te amei, te mamei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã, quer pudecer que é meu fã Eu sento como ninguém mais senta Ai, 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 ele me tomou só Vem na minha chota, pede mais Ai, 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 ele me tomou só Vem na minha chota, pede mais Eu vou socando na bucetinha, ia Vou socando na bucetinha, ia Vou te, vou te catucando, vou te, vou te catucando Eu vou te catucando, te peitando Vou te, vou te catucando, te peitando É ligado, né, mano, o DJ ali DJ Alife Rodrigo, volta a puta e a porra É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela Brasil 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 Brasil